Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo, mas sou sincero E aí Binha, como é que vai ser domingo? É baví viu? Bahia 4, vitória da conquista 0, Bahia campeão baiano de 2012 E campeão da Copa do Brasil, 2012 campeão da Série A, campeão da Libertadores Mundial Messi, não fique triste não Messi, venha passar as férias aqui na Bahia com Binha do São Caetano Binha do Bahia, o Bahia tem vaga para você Messi, você é melhor do mundo Messi Mas o Bahia também é melhor do mundo, eu estou preocupado com o Real Madrid e o Brasil Inter de Milão Que o Bahia já é campeão, Bahia 4, vitória da conquista 0 Torcedor do Bahia, 35 mil pessoas incentivando o Bahia em Pituaçu domingo Que o título baiano já está ganho Agora a meta do Bahia é ser campeão da Copa do Brasil em 2012 Já sou campeão Deus abençoe a todos os torcedores do Bahia e da Bahia Jesus quer ver todos os torcedores da Bahia e do Bahia sorrindo Bahia 4, vitória da conquista 0, Bahia melhor do mundo A Bahia tem 19 milhões e meio de habitantes, 18 milhões são torcedores do Bahia E o Bahia tem 50 milhões de torcedores no Brasil A maior torcida em presença em campo é a do Bahia no Brasil Obrigado Jesus te ama e uma boa tarde torcedor do Bahia Bahia, o Bahia é o melhor do mundo Minha pedra é ametista Minha cor, o amarelo Mas sou sincero